Bora lá, assisti o episódio 16 de Boku no Hero. Continuar a grande guerra final de My Hero Academia. Agora que eu vi que ela tá puxando a língua da... Ai meu Deus. Ela fala, vem comigo! Cara da coitada da flop. Tá bom, querida. É, eu acho que a gente já perdeu à toa, Gamano. Caraca! Nossa, o caos tá completamente instalado. Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Deu ruim, mano. É, meus amores. Tá tudo bem, gente. Tem problema não. É só um episódio só. Verdade, né? Você tem 30 minutos que ela tinha falado? É, né? Caraca! Que doideira. Caraca, mano! Pô, seria um final muito foda se o Endeavor morresse. Seria a redenção perfeita. O cara tá sem braço, sem um pedaço da costela. O cara tá sem braço, sem um pedaço da costela. É, parece, né? O cara tá sem braço. Há que se fornecer, né? E rapaz, ah meu pai, eita Ah, os e que impactos se estendem Hoax E aí Muito doido, né? Existem dois dele Chegou o meu momento Esse foi o momento que eu esperei Chegou o meu momento Torra! Oh! Meu Deus! Vai dar mil! Nossa, essa trilha! Oh! 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 Mano, jogaram eles Oh! Eu tô boiando, mano! Jogaram os caras lá também Onde está o Deku Onde está o Deku? Onde está o Deku? Onde está o Deku? Oh! 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 Foda-se! Pegou uma cabeça na cabeça! O que eu quero fazer? Eu estou mudando. Ele está trocando de pele, mano? Que porra é essa? Eu estava... Eu estava... Eu estava fazendo o que eu queria. Eu ainda estou... Eu estou falando de Shigaraki? Eu estou falando de uma bolsa de shopping. O ser humano é o seu inimigo. Shigaraki... O que passou no paywire? Não, fugiu. Ele tinha de agradecido. ihan todo, o segundo. Nossa, vai puxar o Shigaraki pra lá também? Puta que pariu Tchau Tchau Ahn... Então ele não está no controle totalmente ainda, pô. Eita! Mostrou o rabo? É a menininha lá! Não sei o nome dela. Olha só! Ex-vilã criminosa que fazia o plot de vírus. É mesmo, ela mexeu com essa coisa. Cadê o cara? Vai ajudar também. É isso que eu elogiei bastante no Boku no Hero nessa parte final. Que eles estão trazendo todo mundo que participou da história. Para ter uma função. Muito bom! Bom! Móu aqueharai! O que é isso? Meu filho, já estão ali do lado de fora te esperando, quer ver? Ih, não é porra nenhuma. Ih, tá caindo! Ih, tá caindo! Gostaria de dizer que é muito cópia de a escola de super-heróis, né? Aquele filme lá, né? Que até isso, da escola cair, eles copiaram o Boku no Hero, te caram na cadeia! A garota tá arrasando e vocês tão reclamando do quê, rapaz? Tá maluco? A garota tá arrasando e vocês tão reclamando do quê, rapaz? Tá maluco? Nossa, a trilha é muito boa! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Mano, tô todo arrepiado, cara! É, a Satoga mitou! E eu nem tava pensando no que ela poderia fazer nessa guerra. Eu não lembro o poder dele. Ele cria um trampolim? Se fodeu! Ó! Caraca! Mano, muito bom! Caraca! Muito bom! Muito foda! Não! Tô todo arrepiado! Tu tá maluco? Há cerca de um mês depois do ataque de Tartar… Ah, não, gente. Voltar no passado, não. Agora não é a hora! Isso aí foi derrotado já, né? Isso aí foi antes dele lutar com o Deiko de novo, não foi? Olha! Ah, ele estava lá! Ah, muito bom, mano. Se eu não me engano, eu não tenho react desse episódio no meu canal, né? Caraca, eu perdi os três últimos da temporada, que tem a luta do Ndevo e tem o finalzinho do arco dele. Caraca, ele prendeu todo mundo! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano, muito bom, cara! Ainda acho esquisito ela parecer uma criança, mas de resto, tá muito bom. Caraca! Caraca, ele vai fazer o negócio pular, que foda! Caraca! Mas à massa começa o processo pular! E atrás fica nosso 1200… Caraca, ele vai tocar tudo! Ah, tu, joga na primeira vez! O que o joga está fora nas ruas, né? Caraca isso, joga na primeira vez, audeniza defender o estudo de moda no empurro! Você viu dele por случай do seu recado? Muito foda! Caraca, quando a gente fica Sara queria vir a digestão, Ah, ele sabe quem é, mano. Eu vou me botar o Naxx aqui, eu não acredito. Aaaaaaah! Nossa, é mesmo! Ai, ai! Ai, ai, ai! Que isso? Isso não é o que eu estou pensando não, né? Ah, não! Palhaçada! Pronto, tava muito bom, tava muito bom, eu sabia que tava muito bom pra ser verdade, palhaçada, mano. Ela morreu, cara. Ela tinha morrido, ela tava morta. Ela explodiu, cara. Pra quê? Pra quê? Não interessa que ela vai ter uma função. Parem de trazer personagens da morte pra vida. Eu só imploro que personagens que morram, morram de verdade, por favor. Gente, eu gosto dela, o arco dela é muito foda, mas era pra ela ter morrido, cara. Foi trágico, foi lindo, foi poético. Aí eles trazem de volta o personagem que era pra ter morrido. Ai, mano! Sinceramente, não vou nem assistir a prévia. Que porra. Apesar de ruim. Brincadeira. Apesar de não é ruim, não. Mas, ah, é aquilo. Eu não gosto. Ninguém morre em Boconohiro, mano. É igual o One Piece mesmo. Segue a mesma estrutura. Ninguém morre, todo mundo são e salvo, entendeu? Mas, olhando pelo lado positivo, achei muito bonito o lance dos vilões, né? Tá ajudando. Porque é esse que é o lance que eles querem passar. A Toga… Não que a Toga é do bem. Estou falando que eles quiseram frisar o lance do vilão, segue sendo humano. Toga, o Twice, a Labraba, o carinha lá do Tropolim e agora ela. Então, isso é bem legal. Gostei bastante. É isso, esse foi o episódio 16 dessa temporada de Boconohiro. Segue estando muito bom e vejo vocês no próximo episódio.